E aí? Beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva, confere a sua inscrição, porque o YouTube de vez em quando desinscreve as pessoas, sabe Deus por quê, entendeu? E ative os sininhos das notificações, dizendo assim, ó, eu quero receber isso e isso desse canal, beleza? Ajuda a nós aí, dá essa moral. Quer também fortalecer o canal? É o seguinte, livrariaalessandrosantana.com.br, que é a livraria de um negão. Tu nunca viu um negão dono de livraria, que eu tô ligado. É verdade, é difícil, gente. Entendeu? É difícil. Mas lá em Angola, os negros falaram que tem vários. Só lá, lá não tem dono de livraria branco. É sério, dá essa moral pra nós aí, entendeu? Vamos lá, neguinha, nós vamos falar do que agora? Gente, eu quero falar de uma coisa aqui, que eu acho que é a preocupação de muitos pais que tem criança pequena, que quando a criança fica assim, mãe, a senhora compra isso aqui pra mim? Mãe, a senhora compra isso aqui pra mim? E aí a gente vai levar aqui pra uma experiência de um cara aqui que trabalhou muitos anos no McDonald's. Eu não tenho essas preocupações não, porque eu só digo não. Mas influencia? Não. Bom, deixa eu ficar, calma. A gente já tá atrapalhando aqui o andamento da pauta. A pauta é a seguinte, da Folha de São Paulo. Justiça confirma a decisão de que show do Ronald McDonald's é publicidade e não educativa. E aí o que acontece, gente? Gente, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeira instância que reconhece que o show do Ronald McDonald's, que é aquele palhaço do McDonald's, é oferecido em escolas e creches, isso é uma publicidade infantil e não uma ação educativa, Alessandro. Uma ação educativa é tipo o quê? Ação educativa é que você vai lá, igual o Patati Patatá. O Patati Patatá é o Patati Patatá, eles vão lá pra entreter as crianças, cantar aquelas musiquinhas, então é algo educativo. Agora, a partir do momento que você leva um palhaço que é ligado a uma empresa, um fast food, né, fast food, você vai incentivar a criança a o quê? Tudo bem que o Patati Patatá vai incentivar a comprar o boneco do Patati Patatá, né? Mas, tão explícito assim, como um símbolo, um palhaço do McDonald's levado pra dentro de escolas e creches, incentiva aí sim, não é uma ação educativa para ensinar as crianças, e sim uma ação de publicidade do McDonald's para as crianças. E aqui eles até dizem o seguinte, lá em 2018 foi proibido eventos, a ação movida pela Defensoria de São Paulo, Defensoria de São Paulo já tinha proibido eventos dessa forma. E aí eles dizem o seguinte, e essa denúncia foi de um instituto chamado Instituto Alana, olha que legal, essa instituição tinha denunciado esse tipo de prática, e eles disseram, a gente só vai quando é convidado, e palha palha, e calha coisa. E aí, meu anjo, gostaria de ver o Ronald McDonald's lá na creche da Alana? Pra quem não sabe, eu fui McEscravo por 5 anos, 5 anos de McDonald's, aliás, foram tempos maravilhosos da minha vida. E aí, eu tinha um brother chamado Finado Catatau, Catatau morreu, então eu digo Finado Catatau. Finado Catatau, tá ligado? Um dia de muita putaria, tá ligado? Um dia de muita putice mesmo no coração, tá ligado? O que que aconteceu? Um sabadão, 4 chapas rolando, tá ligado? Ativada, chapa flat ainda, pra quem não tá ligado, chapa flat é aquela que você botava a carne na chapa assim, e tinha um bagulho assim que você segurava assim, pra ficar em cima da chapa. Não, essa é a flat? Não, a outra? Ah, interessa. Era a chapa antiga, que você tinha que virar o bagulho com a mão assim, ó, tá vendo o meu mouse aqui, ó? Eu tinha que apertar o negócio aqui pra carne ficar boa, pra carne ficar selada. Trabalho manual, tá certo. Trabalho manual. E aí foi um dia que, mano, sabe aquele dia que você soa e salga a carne com suor? Tá ligado? Sim. Foi esse dia, tá ligado? Foi esse dia. E aí o Catatau tava puto nesse dia. Não lembro porquê, mas eu tenho quase certeza que é porque, por algum motivo, atrasou o salário. Mas, mano, foi uma besteira, tá ligado? Foi uma besteira. Tipo assim, e ele começou a botar uma pilha na cozinha, pra fazer uma greve, tá ligado? Sério? Sério. Eu tava na tostadeira nesse dia. Eu tava na tostadeira. Se eu não me engano, era o macarrão que tava na produção, tá ligado? O Oli tava na chapa, o Catatau provavelmente tava na chapa. O Catatau era desse tamanho, ó. Ó, a Cleide tá sentada. Se o Catatau tivesse em pé, ele seria isso aqui, ó. Por isso o Catatau, tá ligado? Mas o que ele tinha, tá ligado? O que lhe faltava em altura, tá ligado? Lhe sobrava em marra. O Catatau era marrento, entendeu? E aí tava tendo uma festa nesse dia. Quando tem festa é o seguinte. O cara, eu não sei como é que é hoje em dia, mas antigamente o cara comprava o bolo, os lanches, que normalmente era CB e HB, x-burger e hambúrguer, e os refri. E isso fodia com a cozinha. Por quê? Porque você tinha que, do nada, fazer lanche que soa porra e parar ativada do balcão. Ah, tá. Você tinha que se virar pra dar conta da festa e dar conta dos clientes. Só que o pau no cu do coordenador que ficava no balcão, ele não entendia isso. Ele ficava, Aí, Alessandro, tá faltando lanche. Ô, fulano, tá faltando lanche. E a gente, mas estamos fazendo a porra dos lanches da festa. Não, mas tem que ser o meu lanche agora, porque o cliente tá esperando. Porque naquela época o cliente ficava um minuto. Um minuto e meio, chutado, assim. Um minuto e meio. Você chegava, comprava, pagava e ia embora. Era assim o atendimento naquela época. Hoje em dia é, foda-se. Hoje em dia você vai comprar um lanche, é foda-se o cliente. Tá ligado? E aí o Catatau, eu lembro até hoje disso. Catatau olha pra mim e diz assim, mano, esse palhaço dos infernos aí é mó filha da puta. Porque o palhaço chegou, e o palhaço que ia no Aricanduva, ele era tipo o Krusty. Tá ligado? Mano, ele era tipo o palhaço foda-se, tá ligado? Ele não tava nem aí. Não. Assim, na frente das crianças, ele era o palhaço show. Tá ligado? Na frente das crianças, ele era o palhaço show. Mas fora, tanto que eu ficava assim, eu falava, mano, não tem outros palhaços não? Os caras, não, mano. É só um cara que faz o rolê. Ele era o cara único. Ele era único. Tá, certo. Não era vários caras. Mas tipo assim, quando ele entrava dentro da loja, ele entrava tipo, mano... Tá ligado? Não era simpático. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo aí. Mas na hora que ele tava junto das crianças, ai, bom dia, crianças! Criança da... E o Catatau, ele tinha ódio, ódio do palhaço dos infernos. A gente chamava ele de palhaço dos infernos. Negão, a gente devia levar esse palhaço, mano, lá pra dentro do Chicago. O Chicago era a nossa geladeira, vamos dizer assim. Só que ela era enorme, era tipo, do tamanho do meu estúdio, era a geladeira do McDonald's. Mano, a gente levava esse filho da puta lá pra dentro, pegava essa espátula aqui, cortava ele todinho. Credo, Alessandro! Desse tamanho. E ele falava fino, era mó barato, mano. O Catatau falava, é, pessoal, vamos fazer greve. Ele era o Adriles, então. Ele era tipo o Adriles, tá ligado? Ele era tipo o Adriles. Ô, o miojo e o Sonaldo estiverem assistindo essa pílula aqui, eles vão lembrar, mano. O Catatau era foda, mano. Aí ele falou, ô, vamos fazer greve aí, gente! Não sei o quê. Vamos levar esse palhaço lá pra dentro do Chicago, mano. Vamos passar essa espátula. A espátula era afiada, velho. E a gente afiava, porque tinha que tirar o... A crosta, né? É, porque, assim, você virava a carne, tá ligado? Era a espátula de virar a carne. Ele queria passar a espátula. E tinha o raspador, que era mais afiado ainda. O raspador a gente afiava. Queria que todo mundo pegasse e fatiasse o palhaço. Mano, vamos fatiar esse palhaço do satanás aí. O palhaço dos... O palhaço era de... É, pessoal, firmes... Tipo assim, ó. Parecia que ele tinha fumado um. É isso que eu ia falar. É, acho que ele fumava. Parecia que ele tinha fumado um, tá ligado? Não, maconha mesmo. Ah, tá. E aí, pessoal, firmes, firmes, firmes. E aí, tá foda, mano. Aí entrava... É uma palhaçada, né? Palhaçada. Pô, tá palhaçada isso aqui, mano. Tá ligado? Mas do nada ele via as crianças... Oi, gente! Garotinhos! E tinha aqueles outros que iam com ele, que era tipo um roxinho. Eu não vou lembrar o nome agora, tá ligado? Era uma abelhinha, sei lá, o outro, mano. Tipo, o sonho do catatau era a gente enfiar todos no Chicago, mano. Tá ligado? De espátula e raspador na mão e ir pra cima dele. Pá, não tem como pecatifato aqui, mano. Porque os lanches estão festas, mano. Ele falava desse jeito, mano. Tá ligado? Aí os lanches estão festas. Ô, me falaram que ele morreu afogado, porque é mó triste, mano. Mas também, caralho. Tipo, o olho era desse... Mano, caralho, quando você tem desse tamanho, você não tem que enfrentar o mar, tá ligado? Isso que foi no primeiro rolê dele pra ir no mar, mano. Ô, catatau, Deus abençoe, mano. Ai, que chato. Tá ligado? Deus te... Deus tenha paciência com você, que você era foda também. É, te dejo isso, mano. Esses pensamentos. Fatiar o palhaço. Fatiar. Eu queria contar as histórias das minas lá, mas não pode por causa da Cleide. Mas isso é... É, bom você não contar não, porque senão eu vou fatiar você. E você põe uma próxima encarnação. Senão eu vou me inspirar no catatau e vou fatiar você todinho. Tem umas histórias boas de mirar lá, mas é... Deixa eu pôr uma próxima encarnação. Numa próxima encarnação, se eu tiver canal, aí eu conto. É ótimo. Tá bom, bom. Mas é o Zé Graça, agora que eu lembrei, o Zé Graça que falava palhaço dos satanás. Gente. O catatau falava palhaço dos infernos. Mas é isso. Qual que é o interesse do McDonald's, da instituição McDonald's em levar o palhaço deles pra dentro de crédito de escolas? Vender. Vai querer vender. Divulgar os lanches, né? Coma o... Meu, quando iam... Catatau era foda, mãe. Até quando o Patati e Patatau ia na escola da Lana, a escola mandava os kits, chegava lá a criança com kit. Mãe, ó, a escola mandou. Pode comprar pra mim? Dava na mão da criança, gente. Eu fazia o chamado devolver. Eu não tenho dinheiro. Devolve. Aí ele, ó, mãe, tá todo mundo pegando. Falei, você não é todo mundo? Devolve. Não mandei você trazer. Aí ainda falava pra elas, ó, não dá na mão dele. Você não sabe se a gente tem dinheiro. É uma maldade com a criança fazer isso. Tem uma parada que até hoje eu não sei se é verdade. O pai é obrigado praticamente a pegar. Tem uma parada que até hoje eu não sei se é verdade, mas era muito falado isso na época, que o palhaço do McDonald's ganhava mais que supervisor, mano. Há 20 anos atrás, um supervisor ganhava 5 contas. Tá ligado? E ele ganhava mais. Olha isso. Mas ele era o único. Ele ganhava mais. Mas ele, pensa bem, ele era o único palhaço que rodava todas as lojas. Ele ganhava mais. Então, tipo assim, era o papo que rolava. Mas ele já tava puto, então, né? Não, mano. Ele tava... É, 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 pessoal. É, firmeza, firmeza, mano. Coitada das mães das crianças, né? Já pensou ver ele. É, firmeza, firmeza, mano. Como que o cara tem uma voz tão grossa e do nada, ele... Ah, mas... Ah, você quer, você quer. Dinheiro, né? Não é de personagem. Vamos dançar. As crianças curtiam, mano. Isso aí era louco, mano. Falava, cara, essas crianças tudo... Deve ser tudo ruim, essas crianças. Todas as crianças são ruins isso aí, mano. Isso quando a gente... Isso quando eu não pegava o bolo furado. Tinha uns mano que tava puto, furava o bolo. Tinha aliado. Ou pegava de mão cheia, assim. Que maldosa, senhora. Eu não vou falar que eu já fiz isso, mas eu já fiz. Porque tem dia que você tá puto. Tem dia que você tá puto e alguém tem que pagar o prejuízo. Tá ligado? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Meu Deus do céu. É nóis.